Música Trabalhar com multimorbidades é uma atualização do modelo de atenção à saúde para as necessidades reais das pessoas. Isso significa realmente oferecer a elas o que elas precisam, não um olhar segmentado e fragmentado, mas um olhar integral. Essa é uma iniciativa que nós gostamos, nós queremos, estamos tentando implementar no Brasil há algum tempo, temos experiências exitosas nisso e com certeza é o que fará a absoluta diferença para que se possa viver mais, viver com melhor qualidade no Brasil ou em qualquer outro país. Para isso, nós precisamos sensibilizar as políticas públicas para trabalhar nesse sentido. E estamos trabalhando como formiguinhas para conseguir alcançar, mas eu acredito que podemos fazer isso. O que tivemos que fazer e o que foi o mais impactante? Primeiro, desde a prova piloto, digerir o modelo, digerir toda essa proposta, entender o que os técnicos haviam diseñado, haviam recuperado, haviam investigado e traduzir isso a uma forma operativa, fácil, que se pudesse contar a todo o equipe que ia estar na prova piloto e depois aos implicados, as entidades territoriales, as entidades promotoras de saúde, os prestadores e quase que até os usuários também. Então, este processo de entender o modelo teórico, a pasá-lo tão rápidamente a a prática e levar-lo e produzir credibilidade e confiança nas instituições e que creyeram que era uma aposta válida, foi muito interessante, muito importante. Rumo a este cambio, o modelo de gestão e atenção na multimorbilidade, o Uruguai é imprescindível. Em um país que reformou seu sistema com um novo modelo de financiamento e um novo modelo de gestão, hoje é imprescindível caminhar rumo ao cambio do modelo de atenção dos pacientes que insumen o maior porcentagem de gastos e de custos, que têm uma pior qualidade de vida e que se veriam enormemente beneficiados com este modelo simbiótico de atenção primária de saúde, com disminuição, provavelmente, no segundo e terceiro nível dos ingentes custos familiares, personales, sociais e humanos que conlleva o método tradicional. Legenda Adriana Zanotto